Alô galera, aqui quem fala é a DD Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like, ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar de Bruna Diniz, que desde sua separação, ela deu uma sumidinha no seu canal do YouTube. E ela veio explicar direitinho o que está acontecendo para suas inscritas e seguidoras lá no Instagram. Ela veio falar, gente, que ela anda recebendo muita mensagem de apoio e preocupação de suas inscritas. Então ela veio falar um pouquinho o que ela está passando. Ela aparenta estar bem à medida do possível e ela comentou sobre o vídeo da separação. Ela falou que esse vídeo já está alguns dias gravado, só que ela não se sente preparada ainda para soltar no YouTube. E não se sente confortável, pois ela ainda está morando na casa do seu ex-marido. Isso mesmo, ela não conseguiu uma casa ainda. Ela falou que está muito difícil encontrar uma casa. E a casa que ela gostou, gente, ainda está em reforma, que o moço só vai poder entregar a chave sexta-feira. Então está um pouco complicado para o lado dela. Ela também falou que não vai falar nada sobre no Instagram, galera. Ela vai deixar soltar o vídeo para as pessoas saberem o que aconteceu pelo vídeo. Eu também imagino que nesse vídeo também não tenha 100%, porque, como sempre, eles não mostram 100%, né, galera? Mas vai deixar as pessoas a par, mais ou menos, do que aconteceu. Então esperem um pouquinho que ela vai soltar o vídeo da separação, que no momento a vida dela está em uma correria com ela e sua filha Antonella. Então o vídeo foi esse. Espero que tenham gostado e deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continuem aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. E até a próxima. E até a próxima.